Música Dezembro de 1800, este é o primeiro registro da festa do comércio segundo Nelson Barbalho. E cá estamos nós, 218 anos depois, comemorando a festa do comércio de Caruaru. Ao meu lado, Djalma Júnior, Gabi da Pele Preta e o Júnior Marcos. Sejam bem-vindos ao Sobretudo, que dessa vez está bem diferente. A Nayara daqui a pouco vai aparecer para vocês, mas Djalma me conta aí, de onde surgiu a ideia de criar, recriar a festa do comércio aqui no Paulo Caruaru. Bom, esse foi um grande desafio que nós assumimos. Quando fizemos o ano passado já a Semana Santa e estávamos trabalhando na festa de São João, surgiu a pergunta, o que nós poderíamos fazer no final de ano para resgatar alguma coisa da cultura e da emoção do caruaruense? Então a resposta foi unânime, assim, por quem estava na mesa, festa do comércio. Mas como resgatar isso? Já que fisicamente é impossível a gente recriar tudo exatamente como era. Então a ideia foi pegar alguns ícones da festa e replicar. Então temos a igreja, temos o coreto, reconstituímos a monga, que é um grande barato. As pessoas continuam correndo com medo da monga, depois de tanto tempo. Tem o Papai Noel original, que ficava ali no ciclo e lanches, está aqui também na festa. O show de calouros, que esse ano é coordenado por Gabi. Enfim, nós pensamos em tudo, mas na hora de começar deu um frio na barriga. Porque o essencial era, será que as pessoas vão entrar no ambiente e vão sentir alguma emoção que sentiam na época da festa do comércio? Então assim, até começar nós ficamos com esse frio na barriga. Até como foi, deixa eu te interromper um pouquinho, como é que foi a reação das pessoas quando elas perceberam, assim, o primeiro feedback que você recebeu? Qual foi? Para a alívio nosso, assim, foi de encantamento. As pessoas conseguiram voltar no tempo e resgatar aquelas emoções. E eu esqueci de um ícone ainda, o Quem Me Quer, né? Então assim... O Quem Me Quer é famoso, viu? O Quem Me Quer é famoso. Então assim, foi muito bacana pra gente na hora que começou a funcionar, perceber que as pessoas tinham, vamos dizer, resgatado aquela emoção. Então foi, estamos no caminho certo. Então a essência realmente conseguiu ser extraída da ideia e colocada em prática, né? Aí a Gabi, que está aqui do nosso lado, a Gabi da Pele Preta, que é uma grande cantora, está coordenando o show de calouros, que era também, Djalma, um dos grandes pontos altos da festa do comércio. Todo mundo fazia suas torcidas, gritava, torcia e sempre ganhava aquele candidato que se saía melhor. É assim também aqui? Está essa torcida também? Também. A gente sentiu que a coisa esquentou. Nesse último domingo a gente teve um público, inclusive, maior. E a gente está bem animado, assim, com expectativa bem positiva pra esse próximo fim de semana, que já é a semifinal. E pra quem acompanhou a edição do ano passado, em relação a esse ano, visivelmente, assim, chegaram pessoas muito mais preparadas, digamos, tecnicamente falando. Os jurados que, enfim, tiveram a oportunidade de contribuir esse ano e também contribuíram na edição passada, sentiram que, de alguma forma, a gente recebeu um material mais profissional, digamos assim, de grande parte dos candidatos. Então, a gente está muito feliz pelo material que recebeu, pelas pessoas que têm chegado aqui, inclusive material autoral, né? Candidatos que compõem e que defendem sua obra e tal. Então, assim, eu acho que o saldo já é muito positivo, sem dúvida. Tem essa pegada bem do retrô aqui também, quando eles estão se apresentando. Você sente esse clima de saudosismo das pessoas? Não muito, em relação à escolha do repertório, por exemplo, não. Mas em passear pelo ambiente, sim, né? Sim, sem dúvida. Porque, inclusive, tem as barracas que remontam justamente àquele mesmo estilo de barraca da época da festa. Eu não tive a oportunidade de vivenciar a festa, mas eu morei em Bonito, eu sou da década de 80, e eu percebo que a estrutura das barracas era muito parecida com a estrutura das barracas da época, né? Então, a gente percebe mesmo que tem, sem dúvida nenhuma, assim, a gente sente que é uma coisa do resgate, tem o saudosismo no ar. E uma coisa muito interessante que a Gabi falou agora, Djalma, é que pela escolha do repertório, não, mas pelo saudosismo e o clima, sim. E vocês se preocuparam também com o hoje, né? Porque tem atrações musicais, vocês trazem pra cá atrações profissionais, que são da geração presente. Então, não é só o saudosismo, é uma festa pra quem gosta de música também. É, é porque a escolha do repertório, do Calouro, é uma escolha dele. Exato. Então, ele, assim, normalmente ele escolhe alguma coisa atual, ou alguns que são mais ousados fazem uma apresentação autoral. Isso é muito mais difícil. Mas, assim, aí nós estamos trazendo, por exemplo, cover de Amado Batista, cover de Reginaldo Rossi, que era, vamos dizer assim, o que acontecia na época. E, assim, as pessoas vibram com isso. E esse ano nós tivemos o desafio de o que é que poderia ser feito pra trazer um público mais jovem, né? E aí, tomamos a decisão de trazer alguns artistas, aqui, inclusive, que estão mais voltados pra esse público jovem. Então, tivemos ontem o PV Calado, e, 15 dias atrás, o Lucas Medeiros. Então, assim, foram muito boas as apresentações deles. E é engraçado, né? Porque o PV Calado tava no show de Calouros do ano passado como um participante. Nem chegou na final, inclusive. Mas aí, dentro de um ano, ele já tá fazendo apresentações profissionais e começando uma carreira que eu acredito de grande sucesso também. E, assim, isso vai ser uma tendência do Polo de valorizar o artista local, inclusive, todos os finais de semana, independente do mês, nós estamos com a programação musical sempre com artistas locais. Isso é muito bom. Falando em artistas locais, não poderia deixar de trazer Gabi da Pele Preta pra o Sobretudo, sem pedir uma música, não é, Gabi? Canta pra gente, meu amor, por favor. Caruaru, do meu bom Jesus no monte Pra quem vive tão distante Por força do destino Ai, caruaru Do meu tempo de menino Ai, caruaru Do meu tempo de menino Ainda me lembro Das festanças da matriz Das noitadas de retreta E do velho chafariz Dos roletes de cana, caiana, cocada de coco e amendoim Das corridas, das bolas de gude Dos banhos de açude Que não sai de mim Da rua Pedro Farrapa O Lagoa da Porta E o Vassoral Das noites de São João Quadrilha Natal E Carnaval Caruaru Da Sereste E das canções Da rua 10 de novembro E de tantas tradições Como diria Tiago Lagos Eu tô todo arrepiado aqui, viu? Não posso mentir pra vocês Gabi, que voz maravilhosa que você tem, menina Você é um presente pra gente, viu? Parabéns sempre Obrigada, Wagner Olha só, conta coisa pra vocês Quem tá, não é? Lá na exposição da Festa do Comércio É a Nayara Villanova Que vai contar pra gente algumas curiosidades Ao lado dela, o professor Urbano Silva Não é isso, Nayara? Olá, Wagner Pois é Olha, no final do ano O Polo Caruaru se transforma E todo mundo que vem aqui Pode relembrar, né? Antigamente Como eram as festas aqui em Caruaru Como era a Festa do Comércio Vários corredores aqui foram montados Justamente por conta Desse evento aqui no final do ano E esse stand aqui Tem falando tudo Todos os detalhes Sobre como era a Festa do Comércio Aqui em Caruaru Inclusive, olha, ilustração aqui Muitas fotos Muitas fotos As pessoas que estão nos assistindo agora Com certeza Vão relembrar, né? Vão buscar aí na memória Dos tempos Em que realmente Curtia bastante essa festa Aqui em Caruaru O professor Urbano Está aqui comigo E vai contar tudo Ele que sabe de tudo Da história de Caruaru Sabe de tudo também Das histórias das festas Não é isso, professor Urbano? Fala um pouquinho pra gente Sobre essa festa do comércio Era muito famosa, não é isso? Sem dúvida Inclusive, ela não era uma festa local Ela trazia pessoas De várias outras cidades na era Um detalhe também histórico É o fato de que a festa Nasce antes mesmo da cidade Quando era apenas A grande fazenda De José Rodrigues Jesus Tem-se a iniciativa No ano de 1800 Pra passagem Pra 1801 É a primeira iniciativa De José Rodrigues Pra fazer a festa Em homenagem A Nossa Senhora da Conceição Tem, por exemplo, um detalhe Muito curioso No ano de 1946 No letreiro Que era colocado Na Igreja da Conceição Mostrando a passagem De um ano pro outro Tem uma homenagem Dos solteiros da época Então os homens Os rapazes Que estavam na festa Também A procura de namoradas Fizeram essa homenagem E foi colocado lá no letreiro Uma homenagem dos solteiros A Nossa Senhora da Conceição Que é exatamente Uma dessas fotografias aqui Que permite a gente ver Que as pessoas Já tinham aquela identidade De formar as famílias A partir do namoro Da paquera Que acontecia Na festa do comércio Muito interessante, né? E assim Realmente foi uma tradição Porque as pessoas Deixavam de Por exemplo Passar o Réveillon A virada do ano Em casa Pra ir pra lá Juntava todo mundo Juntava os filhos Pegava e ia pra rua Todo mundo junto Sem dúvida nenhuma Nós tínhamos a tradição Da Missa do Galo Então as pessoas Iam pra Igreja da Conceição E as famílias Tinham como tradição Amanhecer o dia Na festa Ali na rua 15 de novembro E eu também me recordo Disso, né? Na minha adolescência Quantos e quantos anos A gente ia romper o ano Lá na rua 15 de novembro Porque tinha a tradição Do apagar as luzes As luzes se apagavam A cidade toda Ficava às escuras Soltava girando Lá no monte E aí estávamos agora No ano novo E todo mundo Com muita alegria Até amanhecer o dia São essas memórias Que a gente tem Sobre a festa do comércio Muito bem Obrigada, professor Pois é A gente aprendendo um pouquinho Sobre a história de Caruaru E como eram as festas Antigamente E por falar em festa Agora a gente vai conferir Como foi o Na Balada Com Tiago Lagos Que foi, é claro Para uma festa topada E vai mostrar para a gente agora A partir de agora Você vai conferir O Na Balada Com Tiago Lagos Léo Santana Pedrinho Pegação E saia rodada São as atrações Fica com a gente Que só tem coisa boa Em terra de forró Léo Santana Tem que pedir licença Para tocar o achã da Bahia Com certeza E todos os meus shows aqui Eu sempre comento sobre isso Porque de fato Tem que pedir licença E graças a Deus A galera vem Abrindo esse espaço Para mim Aqui na terra de forró E eu agradeço muito por isso Eu quebrei uma barreira incrível Que foi no São João daqui No maior do Brasil De fato E para mim ter participado Foi incrível demais Quebrei muitas barreiras E alcancei outras Outras praças Aqui na região Eu fiquei muito feliz com isso E hoje aqui novamente JPZ Obrigado Primeira atração Confirmada no São João De Caruaru Pois é rapaz A prefeita está Vai me deixar na mão Prefeita Zueira Enfim A mesma falou lá no dia Da minha apresentação No forró O São João de Caruaru E é isso Ano que vem 2019 GG confirmado Espero por vocês E até lá Tem muito repertório Para rolar Ao meu lado Esse cara que dispensa Apresentações O meu amigo Pedrinho Pegação Hoje no JPZ Autódromo Cara Em Caruaru Mais uma vez E aí meu garoto Bom demais Estou feliz aqui Poder voltar a Caruaru A festa está bombada Parabenizar o nosso amigo João Pizza Que está fazendo aí Os eventos Na região E cada vez vem surpreendendo Está aí galera Eufórica Com o show do Léo Santana Esperando o PP Em breve vem o Saia Rodada Logo em seguida Roginho Se não me engano Sei que estou feliz demais Em poder voltar a Caruaru E nesse clima Ao meu lado O João Pizza O dono da festa Do JPZ João Uma grande aposta Em uma festa Diferente Hoje no Autódromo De Caruaru Você fazendo Como sempre História Tiago Obrigado aqui Por a sua presença Eu queria dizer a todo mundo Que a palavra hoje É gratidão Mais uma vez Inovamos Fizemos um evento Fantástico E ainda Temos muitas horas de evento Vai ser um sucesso total Até de manhã Encerrando Com a chave de ouro JPZ Autódromo O meu amigo Raíssa É rodada Cara Que satisfação imensa Receber você em Caruaru Que tem tantos fãs Cara, muito bacana Estar de volta aqui em Caruaru Depois de... Deu nem um ano não, né? Eu estive aqui no São João De Caruaru E hoje estou voltando aqui Com o meu novo repertório Cara, muita coisa mudou Do mês de junho para cá Muita coisa melhorou A minha música Filho do Mato Deu aquele levante gostoso Foi para mais de 65 milhões De vidas nas ações Muita coisa boa Tem São Favela Que está na boca da galera Tem também... É... É... Quero sentir de novo Olha aí, Tiago Em mais uma balada E aqui também, né? Sempre tem uma atração jovial Como a gente tinha falado antes É importante ter esse tipo de atração Para atrair o jovem Para ele aprender história Não é isso? Exatamente Então, no caso da festa do comércio Além dos elementos da época Existe também uma exposição Que nesse momento É dos 70 anos da diocese E 170 anos da paróquia Mas a exposição Ela está mudando periodicamente E a ideia É que todas as instituições de ensino Possam fazer uma programação De trazer os alunos Para conhecer parte dessa história Vamos dizer assim Que está aqui exposta Então é sempre um momento muito rico Para o aluno conhecer, né? Vendo os objetos da época E toda a história daquilo Muito importante Quem chegou aqui Na nossa conversa De mesa de bar Porque era assim Que acontecia Na época da festa do comércio Foi o professor Urbano Que estava com a Nayara Conversando agora Sobre as curiosidades Da festa do comércio Professor Urbano Me fale sobre esse Papai Noel aí É o original, né? É sim Inclusive esse Papai Noel Ele me encantava Na infância Que a gente passava Todas as horas Estava lá o Papai Noel girando Se equilibrava E não caía Daquela parte E tinha uma engrenagem Que caía, não caía E era de propósito Não era aquilo? Exatamente Que é para ela Atiçar a curiosidade Das pessoas Dos transreões Das pessoas que vinham comprar No comércio de Caruara Eu lembro que Havia uma loja Ali na rua No início da 7 de setembro Era a antiga loja Das bicicletas E tinha esse personagem Que encantava Eu particularmente Enquanto criança Ficava encantado Com aquela coisa O Papai Noel Dando aquele giro ali Permanentemente E trazendo exatamente A mensagem De um ano novo De um Natal repleto De paz e alegrias Para todos Me diga uma coisa Vou fazer uma pergunta Aqui A Gabi não esteve Na festa do comércio Mas eu acho que Nós três estivemos Em algum momento Na nossa vida Qual foi o brinquedo Que o senhor Mais usou Na festa do comércio Mais comprou O ticket para entrar Dois que eu gostava Por demais A roda gigante Já que permitia Nós tínhamos Três rodas gigantes Ao longo da rua 15 de novembro E da 7 de setembro E permitia a gente Ter uma visão aérea Eu me sentia Meio comum Num helicóptero Mesmo sentia O helicóptero Quando parava lá em cima Via toda aquela visão Belíssima Era como na vida Está lá em cima Está lá embaixo E o outro brinquedo E o outro brinquedo Que eu gostava Por demais É uma tradução Que vem lá do sertão Aquela coisa Bastante rústica Mas também muito carinhosa Que era exatamente As canoas E nós temos aqui Na exposição Tanto é uma réplica Da roda gigante Como também as canoas Que a gente Na infância Embalava lá Os sonhos Da nossa meninice Muito bom E você Djalma Qual é o brinquedo Que você mais ia Quando dava tempo De ir? O que eu mais Assim ia Era tirar o alvo E também Aquele Chamava polvo Que ficava Subindo Descendo E girando A cadeira Esse ano Nós temos aqui No polo Uma réplica Réplica vírgula Canoas originais Mas de tão antigas A gente não tem segurança De colocá-las Em operação Mas já está No nosso plano Para o ano que vem Fazer uma réplica Dessas canoas Que possam funcionar E aí o senhor Mata a saudade De passear na canoa Com toda a alegria Não sei se deu caibo Dentro dela Mas Agora olha Djalma Eu acho que o Urbano Ia muito no Quem Me Quer Não ia não Não tem cara? É, ele tem cara De que foi no Quem Me Quer E aí? Me conte aí Quantas namoradinhas Você teve lá Olha para aquela Câmara da Verdade Olha para a Câmara da Verdade Quantas namoradinhas Você teve lá Na festa do comércio Dá para namorar mesmo Isso Quem Me Quer? Não dava Mas assim Era um namoro Extremamente ingênuo No máximo A gente pegava na mão Se a menina Tivesse uma condição melhor Aí passava o número Do telefone Que telefone também Era um negócio muito raro Era coisa para quem Tinha grandes recursos Na realidade Era mais um desfile visual Que as meninas Colocavam lá A maquiagem O melhor vestido E a gente ficava lá Eu era minha adolescência 15, 16, 17 anos E a gente vislumbrando O passar Ficava onde especificamente O Quem Me Quer? É caroaruenses Então na realidade E o Bem Me Quer A gente tem por exemplo Ali o Beco da Livraria Estudantil As calçadas da rua 15 de novembro E a gente juntava Os amigos do colégio 4, 5, 6 Vamos para a festa do comércio E aí marcávamos O ponto de encontro Até porque também Não tínhamos recurso De celular Nem existia isso Aí fazíamos o agendamento Antes No boca a boca Gabi E marcávamos Para irmos para lá E ficávamos lá Vendo as meninas Enfim Encantando com os embalos Da juventude Olha aí Fazia o agendamento Antes E já era articulado Já usava o WhatsApp Sem saber Gabi Me fale sobre O show de calores Que acontece aqui Esse concurso Porque daqui a pouquinho A Ana Aera vai trazer Para a gente A vencedora do ano passado Mas me fale um pouquinho Como é que está sendo Esse ano Você já vislumbrou Algum grande talento Que já se apresentou aqui? Alguns Na verdade E assim A gente costuma dizer Que a depender da banca O resultado pode ser Muito diferente Então Apesar de terem entrado Pessoas muito incríveis Mas a gente também Viu pessoas muito incríveis Serem desclassificadas Mas o discurso da gente É sempre para que Quem vem assistir Para quem teve a oportunidade De fazer parte do júri Que a gente não tire o olhar Dessas pessoas Porque são pessoas Que tem um trabalho muito bom E tem um potencial muito bom Quando eu falei Que em relação ao ano passado Hoje a gente percebe Que o nível técnico Subiu um pouco Mas aí Ao mesmo tempo A gente também percebe Que a gente tem esse ano Muitos candidatos Que também se inscreveram No ano passado Então isso quer dizer Que eles estão investindo Eles estão estudando Eles estão avançando Mesmo Profissionalmente Então Acho que é uma oportunidade Excelente De se mostrar De muita coragem Porque não é fácil Se submeter A um júri Popular Mesmo Porque Além das torcidas Tem os próprios clientes Do polo Que vem para aqui E param para assistir O show Então não é Um momento fácil Mesmo Então eles já são Incríveis Por terem essa coragem De se submeter A esse momento Mesmo Mas Enfim A gente tem três premiações Primeiro lugar R$ 1.500 Segundo lugar R$ 1.000 Terceiro lugar R$ 500 E o que a gente sugere É que esse valor Seja justamente investido No trabalho deles Quando essa etapa Se encerrar E agora Quem está em outro ponto Aqui da festa do polo A festa do comércio É a Nayara Vila Nova Que está justamente Com a vencedora Do concurso de calouros Do ano passado Não é isso Nayara? Pois é Wagner Eu estou aqui Com a Felizarda A Thaís Dias Ela que ganhou O concurso de talentos De calouros O ano passado Aqui no Polo Caruaru E ela vai conversar Com a gente agora E é claro Que vai também Cantar muito Ela está acompanhada Do companheiro Júnior Não é isso? Que está aqui Com a gente hoje Então Fala para a gente Como é que você Resolveu Entrar nesse concurso De calouros Eu sei que a música Já está na sua vida Há muito tempo Desde os 15 anos Cantando profissionalmente E assim Para participar do show De calouros Foi meio que No empurrão Do tipo Vai Te inscreve Te inscreve E eu Não tenho medo Vou não Tenho vergonha E justamente No último minuto Praticamente Eu enviei o vídeo E no outro dia Chegou a mensagem Você foi selecionada Participar Diga Que massa Aí começou O tremelique Na barrinha Aquela dozinha De sempre Mas enfim Deu certo E você na verdade Já canta profissionalmente Em barzinhos Em festas Não é isso? Isso Eu canto Eu tenho a minha banda Thais Dias e Banda Canto na F5 Orquestra E canto em barzinhos também Por caruaru inteiro Praticamente Muito bem Então canta um pouquinho Para a gente agora Vamos lá Vamos lá O pessoal de casa Conheceu o seu talento Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Na solidão Que minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Arrasou Agora conta pra gente Como é que foi Assim esse processo Você não estava querendo Participar do show de calouros Mas aí Foi passando cada etapa Cada etapa 80 pessoas Na verdade Estavam disputando Logo no comecinho E aí depois Foram passando as etapas As etapas E aí semifinal E final E aí até hoje Você acredita que ganhou ou não? Rapaz Na verdade Eu nem acreditava Não vou me inscrever Porque Tem muita gente boa Quando eu fui selecionada Eu não acreditei Passei Semifinal Massa Digo e agora O que é que eu vou fazer? Só que quando já chega na semifinal Eu disse Não, o negócio está sério Aí eu vou ter que me dedicar Mais um pouquinho E tinha muita gente boa E ainda na final Eu fiquei meio que assim Eu acho que eu não vou ganhar Mas Quando chamou meu nome Tipo Fiquei meio sem acreditar Depois com um tempinho Caiu a ficha Mas deu certo Deu certo Muito bem E olha pessoal A gente está aqui Bem no centro mesmo Digamos assim Da festa Da festa que foi montada Aqui A festa do comércio Aqui atrás Está a monga E aí Você Encarra a monga ou não? Não Tem medo é? Eu tenho Apesar de saber De todos os efeitos Não vou não Vou não Eu preferi ali Sou mais ali De ir no Negocinho de escalar Ah sim, sim Realmente são muitas opções Aqui também tem uma barraquinha Barraca de comércio Futebol clube Quem quer Tomar uma coisinha Ou fazer um lanche Enfim Tem um arquinho Para acertar na garrafa Exatamente Também Eu sou mais desse aí É mais light É mais light Agora Sobre a tua carreira Qual a perspectiva As expectativas Para 2019 Então Depois que eu ganhei Esse concurso Surgiram várias oportunidades Isso é fato E para 2019 Espero aí Estar fazendo a gravação Um projeto novo Vamos lá Ver o que é que vai dar E em breve Vou estar contando Para vocês também Muito bem Agora eu queria que você Cantasse Pode ser a mesma música mesmo Canta um pouquinho aí Para a gente Para a gente fazer A passagem de bloco Agora com música Começa aí a cantar Quando você estiver cantando Eu faço a passagem de bloco Vamos lá Combinado Pois é E é com essa música gostosa Com esse clima maravilhoso Que a gente vai para um rápido intervalo Mas a gente volta rapidinho Não saia daí Nem mude de canal Porque daqui a pouquinho A gente volta Com mais música E mais história Sobre a festa do comércio Aqui em Caruaru Diretamente Do Bolo Caruaru A Drive Tour Brasil Chegou para facilitar A sua vida E a sua mobilidade urbana Com a gente Você se sente seguro Ao andar em um dos nossos carros Com a gente Você faz economia Com a gente Você chega muito mais rápido Baixe agora mesmo De qualquer telefone O aplicativo Drive Tour Drive Tour Brasil Economia Rapidez E segurança Deixa com a gente Estamos de volta Com o Sobretudo Direto Aqui do Bolo Caruaru Nós estamos falando Aqui do palco Da festa do comércio Ao meu lado Djalma Júnior Gabi da Pele Preta E Urbano Silva O nosso grande historiador Urbano Me diga uma coisa Gabi Passa o microfone Para ele Eu soube Que acharam Em algum momento Aí As contas Da festa do comércio Foram auditadas Conte para a gente Essa história Consta Num dos livros De Nelson Barbário A anotação Transcrita De um caderno Que pertencia A José Rodrigues Jesus O proprietário Da grande fazenda Caruru E ele relata Nesse caderno A iniciativa Da primeira edição Da festa A passagem De 1800 para 1801 E no ano de 1807 Ele relata Que investiu 25 mil réis Para o incremento Da festa E 10 mil réis Ele fez como doação Para a igreja Até como devoto Que era De Nossa Senhora Da Conceição Então ele teve Um custo total De 35 mil réis No ano de 1807 Isso hoje em dia Daria para a gente calcular Mais ou menos Quanto seria? Não, né? Tem que ser muita matemática É, por conta De tantas inflações Tantas mudanças Que tivemos Na nossa moeda Mas o que existe Para nós interessante Na interpretação Na história Enquanto a ciência É o fato de que Ele desprendeu O patrimônio dele E talvez não tenha Consciência naquele momento Que ele estava formatando A identidade cultural E religiosa de Caruaru Numa festa Que atravessou séculos Ah, então foi um investimento pessoal Sim, claro Era o recurso Que ele tirou lá Das suas economias E no meu entendimento Uma proposta religiosa Até porque a festa também Ela tem várias denominações Ela nasce como A festa de José Rodrigues Posteriormente A festa de Caruru A grande fazenda Da qual ele era o proprietário Torna-se a festa De Nossa Senhora da Conceição Passa depois Para a festa Da Mãe de Deus E nos anos 30 Torna-se a festa Do comércio Quando o comércio De Caruaru Os comerciantes Os empresários Custiam 100% Das atividades Da festa Muito bom Mais ou menos assim Por aqui, né? Esse custeio todo Dessa grande festa É investimento também Do Polo Caruaru Em algum momento Você achou Que será que vai dar certo? Será que quem vem Consumir moda Quem vem consumir roupa Quem vem passear Pelo Polo Para comer Para conhecer lojas Vai parar para a nossa festa? Olha, como eu te disse O grande frio na barriga Era se nós íamos conseguir Resgatar as emoções Passar desse primeiro susto Agora é sempre um prazer E por exemplo Nós estamos conversando aqui Com o professor Urbano E aí já está vindo ideias Para fazer no próximo ano Para que a festa Vá ficando cada vez melhor Então daqui para frente Vamos assim Não é só alegria É muito trabalho também Mas assim Aumenta a confiança Que nós vamos conseguir Fazer essa festa Ser cada vez mais importante E surpreende A todo aquele cliente Que está vindo no Polo Que nunca ouviu falar De festa do comércio Ele se encanta Ver aquilo ali E tentar aprender um pouco Sobre o que foi essa festa Muito bom Gabi, meu bem Cante a capela Para a gente Vamos de Carlos Fernando Grande compositor caruaruense Que nos deixou Há poucos anos E que ainda é pouco conhecido Dos caruaruenses Então acho que vale a pena Já que o clima é de nostalgia Resgatá-lo Muito bom No apertar da hora Periferia de caruaru No apertar da hora Periferia de caruaru Onde moravam os Beatles Os Beatles de caruaru Onde moravam os Beatles Os Beatles de caruaru Sebastião Biano Sebastião Biano Banda de pifano Agraixa Azul Sebastião Biano Banda de pifano Agraixa Azul Todo mês de junho Milho verde é ouro Igualzinho a tu Todo mês de junho Milho verde é ouro Igualzinho a tu Que maravilha E vamos continuar Nesse clima De nostalgia De música É com você Nayara Meus olhos coloridos Pois é Wagner Eu continuo aqui Com essa música gostosa Aqui da nossa querida Thaís Dias Ela que foi a campeã Do show de calouros Do ano passado Aqui do Polo Caruaru Esse ano A gente ainda não tem O resultado Ainda tem algumas etapas Para poder ter o campeão Desse ano Mas ela foi a campeã Do ano passado Vamos acompanhar um pouquinho Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você rir da minha roupa Você rir do meu Deixa eu atrapalhar aqui um pouquinho Deixa eu atrapalhar aqui um pouquinho Sobre aquelas pessoas Que geralmente participam Assim de concursos Você disse que estava com um pouquinho De medo de participar desse Mas aí quando participam do primeiro Já ficam aparecendo outros E já ficam com aquela vontade De participar Depois do primeiro Parece que algo te impulsiona A participar dos demais Depois desse Eu já participei do concurso Para a nova vocalista Para a nova vocalista da Marcha De Caruara E vamos ver Tirem os móveis da sala Que estamos começando Com o nosso De carona Hoje com esse cara De carona De carona Fora o que ele vai falar Cara seja bem vindo Eu sou muito seu fã Eu estou muito feliz O que ele vai falar das músicas Dos nossos projetos Da balinha de caramelo Que está sendo bem tocada Graças a Deus E Thales é lá de Uberlândia Minas Gerais O cara Quando foi assim Você é um cara Que canta super bem Mas você Como compositor Você é um gênio É um gênio O cara para fazer as músicas Estourarem nas vozes De tantos artistas Como você fez É uma coisa Que tem que É um cara muito iluminado Quando foi Thales A primeira música Que você escreveu E disse Agora vai E estourou E você ficou super feliz A primeira música Foi quando Eu morava em Araxá E o Humberto Ronaldo Ii fazer um show lá E eu falei Cara vou lá na passagem de som Ver se eu conheço Algum deles lá Porque eu já sabia Que o Humberto Era um ótimo compositor também Tinha feito O Amo Noite e Dia Do Jorge Matheus Aí eu tive a sorte De chegar lá E vi ele passando Um som lá Com a guitarra O Humberto Fiz amizade com ele ali Conversei Ele me tratou super bem Uma humildade Sem tamanho E aí Trocamos telefone E alguns dias depois Eu mandei essa música pra ele Já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã Vou parar Eu vou parar Vou parar Vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mas hoje amanhã Eu vou parar E essa música Nas paradas de sucesso aí Por vários meses Foi nossa Foi uma música que Ela foi regravada Assim né Porque nessa época Eu ainda não conhecia O lance Que é trabalhado No Nordeste O lance de repertórios De CD promocionais Então depois Feito as contas Pela minha editora Essa música Ela foi regravada Mais de 260 vezes E ela Graças a Deus Uma música que mudou A vida dos meninos E mudou a minha vida também Depois disso O Humberto Começou a falar de mim Pro Brasil inteiro Pra todos os amigos dele Cantores Gustavo Lima Jorge Mateus E aí a galera Vem me procurar Foi aí que eu resolvi A mudar pra Goiânia Porque eu tinha que mudar Pra Goiânia Pra acompanhar O ciclo das músicas Os artistas Que moravam A maioria lá E aí começou A minha história Em Goiânia Com as outras composições Mas aí você Você já era cantor Ou só era compositor Isso Eu sempre cantei Eu canto desde os 8 anos de idade E... Só que... E quando você decidiu Assim, vou Tales Lessa agora Vai seguir aí Carreira de artista É Então Há uns 3, 4 anos atrás Que eu comecei a levar Mais a sério O lance do Tales Lessa Como cantor Porque Como compositor A galera já conhecia bastante É Mas como cantor Ainda ficava No ar Assim Eu comecei a investir mais Em mídia No nome É Viajar pra fazer shows Eu fazia muitos shows Ali em Goiânia E em Brasília Minas Gerais Foi aí quando No ano passado Eu conheci o Bruno Bila Que é uma referência Aqui de divulgação Verdade Um grande abraço Viu Bruno Bila Você em breve Tá seu artista aqui Viu O Tales Lessa Também tem o Jonas Esticado Do Yuri do Paredão Entretenimentos Um abraço Yuri em breve Também o Jonas aqui Aí o Bruno Bila A gente se conheceu Numa Numa gincana De composições Olha pra você ver Audio Mix Tinha falado pro Bruno Bila E alguns amigos dele Convidar uns compositores De Goiânia Pra ir pra Recife Compor Compor Músicas pro Israel Novaes Agora Olha as músicas Que eu fiz nesse dia Que a gente foi compor Pro Israel Novaes Acabei fazendo uma O Safadão e o Panita Gravar Sabe por quê Eu não te largo Você faz gostoso E dá põe leite condensado Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo romance Aí você me pergunta Mas como que o Israel Novaes Não pegou essa música Que você tinha feito Naquela ocasião Pra ele Pra ele escutar Eu acredito Que a música Escolhe o artista Assim quando a gente Saiu lá Dessa casa de praia Que a gente saiu Das composições Eu já tinha Uma amizade Com o Safadão Que ele já tinha gravado Aquela Ninguém é de febo Chorar não paga Poxa, tu nem faz mal Pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-guti Tinha gravado ela com a Marília E aí ele Para e precisa de mais músicas Mais música Foi quando eu mandei A romance com o Safadeza E ele ficou com essa música Um ano Falando Vou gravar essa música Com a Anitta Vou gravar essa música Com a Anitta E eu falei Será que vai gravar mesmo? Até que um dia Ele mandou mensagem Falando Tô indo gravar o clipe E deu certo É aquela música Mas antes disso Ele já tinha gravado Decreto liberado Pra ela Que foi abandonada Coitado do cara E várias outras Agora nesse projeto novo Ele gravou Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída Inimiga da razão Vai ser a próxima música De trabalho dele agora A gente tem uma história Muito boa Com o Safadão E aí voltando ao assunto O Bila falou O Yuri do Paredão O Jonas O Velho Março Eles precisam te conhecer Eu preciso te levar pra lá Vem pro Nordeste Grava um CD aqui O trabalho que você faz É muito parecido Com o da gente aqui Aí foi quando eu vim Pro Nordeste Gravei o primeiro CD Conheci o Yuri Nesse primeiro CD Tinha uma música Que posteriormente Viraria a música De trabalho do Jonas Que era Lembrou de quem te amava Agora é tarde Vem atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário De oi é tchau Foi mal Foi mal Tá todo mundo aí em casa De boca aberta Assim como eu O cara é um fenômeno Da música brasileira Que bom Foi aí que começou a história Com o Jonas Com o Bruno Bila Com o Yuri do Paredão E o Yuri sempre foi um cara Que deixou isso muito claro Falou A gente precisa mostrar Seu trabalho de compositor Aqui também As pessoas dão muito valor nisso A gente tem como referência Do Dival Dantas Do Dival Grande amigo Então Vamos continuar mostrando Foi aí que eu montei A parte do meu show Que eu pego o violão E começo a brincar Com as músicas E aí você vai me perguntar Qual das músicas mais importantes Que você acha que você fez Antes de você dizer Eu não sei se é essa Que vai vir agora Cara Eu sou Eu virei fã Eu comecei a ouvir Cristiano Araújo Presta atenção Cristiano Araújo Uma pena que ele morreu Em um trágico acidente Foi um cara que iria estourar No Brasil inteiro Já estava chegando no Nordeste Com força total E cara Tu fez uma música Junto com a Mayara E a Maraíza Incrível Que é uma música Que eu amo Assim de paixão Se for essa Pode tocar É essa sim Se você quiser A gente casa Ou namora Agora A gente fica Ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Ou pra vida inteira Ó, pena Pena, pena que não dá pra mim ficar Pra ir em pé Pra poder aplaudir Cara, essa música é incrível É uma música muito boa Foi uma música Como eu já estava te falando Nos bastidores Uma música que Mudou O rumo um pouco Da carreira do Cristiano Foi a primeira música romântica dele Que estourou nacionalmente, né Ele vinha de vários outros sucessos Umas músicas mais agitadas Barabere Onde eu sou seu meu bem E aí quando veio A Casa Indefinida Que foi o primeiro formato De videoclipe Feito daquele jeito também Revolucionou a carreira dele O Cristiano é um cara que Ele sempre viajou bem Sempre gravou Música agitada Romântica Ele era um artista Muito eclético E aquele É o estilo do artista completo Que consegue acertar os hits Em várias dimensões E depois do Cristiano Infelizmente com a perda dele Eu acabei virando amigo Do irmão dele Que é o Felipe Araújo O Felipe Araújo E a gente começou Uma história linda Que eu acho Que com certeza Deve ter o dedo dele Lá de cima Foi quando eu ajudei O Felipe a fazer O primeiro DVD Quando eu participei Da escolha do repertório Ele me chamou Para ajudar ele E o Blenner Michael E aí o primeiro estouro Do Felipe É uma composição nossa também Fala assim A mala é falsa amor Engole e chora Embora eu não vou Agora vem se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer amor É de lá pra cá Vem vários sucessos com ele Tudo bem Se é pra você Me usar o que que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida E aí eu acho que isso Com certeza Tem o dedo de Deus O dedo do Cristiano Lá de cima O Cristiano era um cara Que eu queria muito Ser aquele amigo dele De resenha De sair E infelizmente Eu não tive esse privilégio Que eu sempre fui um cara Muito correria Sempre Eu estou aqui compondo Estou ali Estou lá E correndo atrás Dos meus sonhos também Então infelizmente Eu não tive esse privilégio Dessa amizade com ele Que eu acabei tendo Com o irmão dele Com o Felipe Com a carreira dele Com as músicas Com o carinho que a gente tem Um com o outro Com a amizade Então agradecer ao Cristiano Onde quer que ele esteja Obrigado Por estar me deixando Ajudar seu irmão De certa forma Com certeza Eu estava fazendo isso aqui Para você Se você tivesse E a energia Do Felipe Ela hoje É muito boa Ele é um molecão A gente brincando É um molecão E graças a Deus Ele tem consciência Da responsabilidade Que ele tem Ele hoje É um cara Que indiretamente Sustenta Mais de Quase 100 famílias Até a família Dos filhos Do Cristiano Que ficaram Ele dá uma força Por isso que Deus Abençoa Por isso que Deus Abençoa E essa galera toda Falando do Felipe Do Cristiano E como foi que você chegou Até o Jorge Matheus Porque tem música Famosa Demais Para você O compositor Jorge Matheus É aquele sonho De todo compositor Todos os compositores Que eu conheço Tiago Tenho o sonho De gravar com o Jorge E desde quando Eu comecei a acertar Músicas Eu sempre mandei Músicas para o Jorge Fiquei amigo do Wendel Que é o ouvido A gente brinca Que é o ouvido Do Jorge Do Matheus As melhores músicas Que o Jorge Sempre grava Escolhe Passam pelo Wendel E pelo Marquinho Também Aí fiquei amigo deles Desde então Comecei a mandar músicas A gente sempre Mandando músicas Eu lembro que A primeira música minha Que o Jorge falou Essa eu vou gravar E tá feito E acabou que ele Gravou de participação O meu amigo GD Que foi aquela E quando eu notei Já era Caí de paraquena Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo No seu abraço Essa música Essa música é a história Mais engraçada do mundo Essa música Que era do safadão Que o GD pagou Que o Jorge queria gravar Que acabou Todo mundo brigou Pela música Ficou aquele trem Mas assim Acabou que deu certo O Jorge gravou com o GD Uma música que também Somou demais Na carreira do GD Eu tenho certeza Que mudou muitos rumos Da carreira dele E o GD é um cara especial Fantástico E aí falando do Jorge Depois de muito tempo Depois da paraquedas Não ter dado certo Com ele Só com ele A gente veio pro último DVD Terra Sem Cep E gravou Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correr o risco De quebrar a cara Pra quem já teve Um coração quebrado Um tringadinho é nada Uma grande pena O nosso de carona Vai ficando por aqui Cara Eu só tenho a agradecer Viu Thales Eu que você tenho Desde o primeiro momento Que a gente se encontrou Há um ano Foi no começo do ano A gente se encontrou Aqui em Caruaru E eu disse que ia gravar Com você Você abriu as portas Do seu camarim Cara E queria dizer assim Continue com essa humildade Que você tem Que o Brasil é seu Cara Que Deus abençoe ainda mais A sua mente Essa sua mente brilhante Essa mente abençoada Que o cara é bom De composição De voz O cara é um artista Completo Parabéns e obrigado Obrigado Eu que agradeço Tiago Fiquem com Deus Aí em casa Vamos terminar de música Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Um grande beijo pra vocês Beijo Uma composição que surpreendeu Essa dos últimos tempos Quem mandou você me olhar Quem mandou você linda Desse jeito Quem mandou conhece meu gosto E muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto E muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora E dá um beijo agora E dá um beijo agora E evita escorregamento em curvas Carona com o Thales Lessa Que é um grande artista também A gente fica muito feliz E juntar tantos artistas Aqui no palco do Paulo Caruaru Na festa do comércio Djalma Obrigado por abrir as portas Da sua casa Mais uma vez Para a TV Jornal Obrigado Wagner E assim Para nós é sempre um prazer Recebê-los E mais uma vez Reforçar A TV Jornal Tem sido um parceiro Extraordinário Em todos os eventos Que nós fizemos Coisa tão boa E como você mesmo falou Vem novidade por aí Esperem Aguardem Quem viverá Que viva a música também Não é Gabi? Viva sempre né Então venham Aproveitando Já que o mote é esse Acompanhem A semifinal E final Do show de Calouros Venham torcer E venham de repente Vizlumbrar O que pode ser O próximo grande nome Da música Caruaruense Aqui na festa do Polo Caruaru Olha aí Professor Urbano Que prazer Poder contar com o senhor Sempre que a gente chama É um sorriso no rosto E é a nossa Workpedia humana Eita Eu quero aproveitar O incêndio E parabenizar Seu Djalma Que toda vez Que os empreendedores Investem em cultura Isso fortalece também A educação E Caruaru tem né No seu começo das feiras Na sua origem Na sua cultura E na sua educação Marcas que o Brasil inteiro conhece Nesse jornalismo Jovem Dinâmico Profissional Que vocês representam também Então parabéns A TV Jornal Pelos novos estúdios E que venha um novo ano Com novas conquistas E novos desafios Para todos nós Maravilha Todos vocês um Feliz Natal E eu vou chamar agora Nayara Villanova Que vai terminar o nosso programa Com muita música Vem de lá Nayara Poxa Wagner Que pena que está acabando né Passa rápido E agora Eu estou Em um local Bem especial Essa daqui É a réplica De um coreto Para quem não lembra Existia um coreto Lá na Praça do Rosário Eu continuo aqui Com a minha amiga cantora Thaís Dias Ela que foi a vencedora Do show de calouros Que aconteceu No Polo Caruaru Aqui O ano passado Esse ano A gente ainda vai saber Do resultado Ainda vai ter um vencedor Ela foi a primeira Viu a primeira Na primeira edição da festa Ela ganhou Muita emoção né Demais Demais E agora Fica imaginando também O pessoal que está concorrendo né Agora Aquele friozinho na barriga Então Por mais que você cante Mas é difícil Você chegar na frente E saber que está sendo julgado Uma coisa é você Chegar lá Fazer seu show Simplesmente cantar Outra coisa é você Saber que tem aquelas pessoas ali Te julgando É mais complicado né Dar um friozinho na barriga Realmente Deixa eu conversar aqui com o companheiro Júnior Júnior aí Quanto tempo você está aí Na estrada com a Thaís Quer dizer Na estrada da música Muito tempo Eu acho que uns 4 anos Por aí Que a gente vem tocando junto Me fazendo raiva Mas tudo bem Eu gosto dela Você torceu pra ela no concurso Sim Inclusive eu toquei uma música com ela Me ajudou Acho que na semifinal Se não me engane A gente tocou junto Muito bem Então ele participou um pouquinho também Aí do prêmio Vamos cantar Vamos Vamos cantar Cantar aí pra gente Então tá aí pra gente Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah Quase que te perdi Quase que enlouqueci Em nome desse amor A tempestade de mentiras E nesse clima maravilhoso A gente vai encerrando A gente vai encerrando o sobretudo de hoje Esse sobretudo especial de Natal A todos vocês A todos vocês um ótimo Natal Muito obrigada pela audiência de todos os sábados De todo esse ano Muito obrigada mesmo Um beijo no coração de vocês E até semana que vem Feliz Natal Meu companheiro querido Wagner Um beijo no seu coração Tá bom? Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez O que é 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 que é